Olá, meus queridos! Mais uma vez estou eu aqui, Francisco Guedes, da FG Variedades Pra Você, a sua ponte de acesso aos melhores sites e lojas virtuais. Por que eu falo isso com tanta convicção? É que nós trabalhamos com divulgações de sites e lojas virtuais de muitas e muitas e muitas variedades, tá bom? Então, praticamente de tudo que você imaginar, nós divulgamos. Não vou dizer de tudo porque tem lá algumas exceções, é claro, né? Mas a possibilidade de você conseguir produtos com preços espetaculares através de nós é muito grande. Eu costumo contar as experiências de vida que eu tenho. Por exemplo, um dos meus sobrinhos estava querendo comprar, já faz um tempinho, claro, né? Comprar um suporte de TV. E aí ele mandou pra mim, conforme ele fez a pesquisa, né? Ele mandou pra mim o resultado. Tio, eu achei esse suporte no site tal, né? Não vou falar nomes. E tá num preço muito bom. Juntando o valor dele com o frete, tá dando 110, se eu não me engano. Se tem alguma coisa. Aí eu falei, tá bom, meu filho. É esse que você quer? Ele é. Tá, então o tio vai pesquisar aqui, dentro dos sites que o tio divulga, pra ver se a gente encontra mais em conta. Aí, conclusão. Eu falei 110, mas eu acho que era mais. Acho que eram 150, se eu não me engano. 130, ou assim, algo desse valor, mais ou menos. Aí, eu pesquisei. Encontrei, também não vou falar o nome do site. Encontrei de forma que, juntando o valor que ele teria que pagar, mais o frete, dava menos de 100 reais. É por isso que eu tô achando que era 150, porque na minha cabeça ficou aquela memória. Ele teve uma economia de 50, de... não, não dá 50, mas... 50 reais. Eu ia falar 50%, mas não é 50%. É... porque ele pagou menos de 100. Vamos botar uma arredondada pra 100. E ele teria que pagar 150, então, ou seja, ele teve uma economia de 50%, não, né? Não dá isso tudo. Em porcentagem, eu tô meio perdido. Mas, 50 reais. Agora, o que que teve que mudar nessa negociação? Só que ele teve que pagar à vista. Mas ele falou assim, tio, esse valor eu tenho. Então, melhor que eu pague à vista e tenha essa economia, do que pagar no outro lá parcelado e gastar 50 reais a mais. Com 50 reais eu faço muita coisa. Então, queridos e queridas, deu pra entender? Através das nossas possibilidades de sites que nós temos, muita coisa, nós temos essa expectativa de pesquisar o produto e os sites que podem, de repente, estar com valor menor. E eu, pra vez, um colega de trabalho queria comprar um celular, também tivemos uma economia, me parece, de quase 300 reais. É porque eu não anoto essas experiências, aí acaba que depois eu fico meio perdido. Mas eu sei que teve economia de quase 300 reais, tá? O mesmo celular no site A, ele comprou no site B. Eu mostrei pra ele. Colega, vai lá. Compara pra ver se não é. Inclusive, o mais em conta ainda era mais avançado. Pouquinha coisa, mas era mais avançado. Entendeu? Tinha, se eu não me engano, mais memória RAM. Umas coisinhas lá que eram diferentes pra melhor. E não eram marcas diferentes, tá? Era a mesma marca, tá? Baseada no mesmo modelo que ele queria. Porém, o resultado que nós tivemos, obtivemos, foi esse. A mesma marca, o mesmo modelo, porém, com mais recursos, né? E 300 reais a menos. 300 reais dá pra fazer bastante coisa ainda, né? Em pleno 2023. Eu estou gravando esse vídeo. Hoje são 20 de abril de 2023. Então, muito obrigado. Você que está aí vendo esse vídeo, não sei qual a plataforma. Se é Kawaii, se é TikTok, se é o YouTube, tá? Fique ligado nas nossas promoções. São muitas e muitas e muitas. Eu costumo dizer que nós não temos nada pra vender. Anunciamos de quem tem. Mas isso é tão bom, sabia? Eu já tive a audácia, a ousadia de falar que... Imagine... Agora eu vou falar o nome, tá? O gigante Amazon. Amazon, por exemplo. É um marketplace muito grande. É muito grande. Agora imagine a Amazon dentro da FG Variedades e mais muitos outros, tá? Porque nós trabalhamos com muitos, muitos, muitos sites. Por isso que eu estou te falando. A possibilidade... Não estou garantindo, tá? Mas a possibilidade de você dizer pra mim, eu quero produto A. E eu pesquisar no Google. Ou você mesmo pesquisa. Você, que nem o meu sobrinho fez. Só que ele já... No primeiro resultado, ele já achou que seria uma boa compra. Então, vamos dizer... Vamos dizer que você quer comprar um guarda-roupa com a referência A, B, C. Tem que ser tudo certinho. Eu não quero colocar algo que seja... Que substitua o seu desejo de compra. Não, não é isso. Eu quero assim. Francisco Guedes. Ó, eu fiz a pesquisa desse guarda-roupa. Tal, tal, tal. E o valor menor tá no site tal. Aí, claro. Você já falou pra mim o que você quer. O preço que você encontrou, né? Melhor preço. E aí, eu me desafio a ver, primeiro, se aquele site faz parte dos sites que eu trabalho. Porque não são todos. A gente, quando fala todos os sites, é mentira. Eu não falo. Eu trabalho com uma boa parte de sites nacionais e também internacionais. Tá bom? Então, aí eu pego aquela... Aquela sua pesquisa e jogo do Google. Ou vou lá nas plataformas que eu trabalho. Aí tá. Primeiro, o que eu falei? É esse site que ele encontrou eu trabalho. Então, aqui eu já tô ganhando. Dependendo se ele comprar por aqui, eu já tô ganhando. É só fazer meu link. Tá bom. Aí eu pego aquilo tudo aí e jogo. Aí eu vou e falo pra você. Olha só, meu amigo. Eu encontrei esse mesmo... Tá aqui, ó. A mesma marca, modelo e tudo. Nesse outro site, com 200 reais a menos. Não tá bom? Você entendeu? Ah, mas aí, nesse mais caro, eu vou ganhar mais comissão. Eu não quero maior comissão. Eu quero mais amigos. Mais clientes. O cliente, ele... Eu quero que ele se torne meu amigo. Tá? Eu brinco com aquela música do Roberto Carlos. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Não é bom? Poxa, bem mais forte poder cantar é tipo assim. Tenho amigos. Tô fazendo amizades. Então, a intenção da FG Variedades, do Francisco Guedes, é essa. É proporcionar felicidade nos lares, nas vidas das pessoas. Muito obrigado. Ó, FG Variedades pra você. A sua ponte de acesso aos melhores sites e lojas virtuais. Tá bom? Se você tiver dúvida, acesse o nosso site. FGVariedadesPraVocê.com Se quer compras internacionais, FGPromoter.com Se quer conhecer mais dos nossos trabalhos, acesse uma das nossas páginas no Instagram. Arroba FG, o seu divulgador digital, Vendas. Tá bom? Aí lá você tem acesso a muitas outras coisas, tá bom? Ao nosso respeito. E, no último caso, se quiser fazer contato pelo WhatsApp, 021-973-725215. 021-973-725215. De preferência pelo WhatsApp. Porque as ligações que eu tenho, ultimamente, tem sido muito, muito, muito do Cobra. Sabe quem é o Cobra? É o Cobra Dor. E, enquanto eles estão me atrapalhando, ligando, e aí eu atendo. Eu atendo. A maioria delas eu atendo. Eu só fico chateado quando vem gravação, ou então eles desligam. Eu só atendo, aí tipo assim, atendeu, puf, desliga. Aí, poxa, é chato isso, né? Aí, o que eu falo? Tá me atrapalhando, ao invés de me deixar trabalhar. Eu tô lá trabalhando no computador. Ao invés de me deixar à vontade, trabalhando pra conseguir, no caso, em nome de Jesus Cristo, quitar todas as minhas dívidas, eles ficam me atrapalhando. Entendeu? Aí, eu atendo. Mas aí, sinceramente, eu evito muito. Porque eu já sei o que vai acontecer. Aí eu atendo, às vezes eu tô falando pra pessoa, olha, as minhas condições estão assim, 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 eu pretendo pagar. Vou pagar sim, tá? Só peço um pouquinho mais de paciência. Porque sabe o que a pessoa faz? Puf, desliga. Poxa. Tá entendendo? Aí, as financeiras, quando você tá bem, te procuram pra te oferecer crédito. Aí, uma situação que nós estamos, que nós passamos, mas não completamente. Essa pandemia, ela mexeu com o planeta. Aí, numa hora dessa, ao invés de eles apoiarem, a gente espera, assim, a gente tá vendo que você tem um histórico bom, tá? Você não é enrolão. O seu histórico mostra que você é um ótimo cliente. Então, nós vamos esperar que você consiga levantar os valores, né? Poxa, eu já fiz acordo e tive que quebrar o acordo. É chato pra caramba quando você quebra. Aí, a tua dívida parece que volta bem maior do que antes. Entendeu? Então, eu só quero que eles entendam isso. Eu vou pagar. Mas, num momento, não adianta eu assumir um parcelamento de tantas vezes, de tanto, e aí, chegar o dia de pagar e eu não tenho dinheiro. Entendeu? Eu estou trabalhando pra isso. Eu vou conseguir. Eu creio, né? Nesse braço aqui, não. Eu creio lá no braço de cima, de Deus. E ele tá comigo. É o meu sócio. É o meu... Ele patenteia tudo que eu faço. Ele tá atrás de todos os meus planejamentos. Entendeu? Eu só executo. Ele que é o mentor. Obrigadão, tá? Tudo de bom. Esse vídeo não foi feito pra lamentação, mas sim pra divulgação, né?